A escravidão termina em 1888 do ponto de vista jurídico. O que a gente fala que se mantém é uma estrutura hierárquica desigual. Então o que a gente tem são as permanências da sociedade escravista no Brasil atual. Fundamente um país hierarquizado, um país profundamente desigual, com racismo estrutural. Isso tem marcas na escravidão. Mas é interessante pensar que o racismo hoje estrutural e a desigualdade, elas não são só fruto de um passado histórico e portanto permanece e quem sabe será o que extinto só com políticas públicas. Na verdade, quando você não tem mais a existência da escravidão, você há um recrudescimento, um aumento no quê? Do racismo. A gente até, de maneira caricatural, até diz que o racismo começa até muito forte depois que você não tem mais a escravidão. Depois que você não tem mais escravo, é fundamental que você crie a dimensão da desigualdade na dimensão negra, étnica. A abolição é um fenômeno muito mais amplo, que tem dimensões diferentes nas esferas urbanas, nas esferas rurais. De alguma maneira, a historiografia consagrou uma imagem de um abolicionismo urbano via de rega parlamentar, via de rega branco. O período após a abolição foi acompanhado de políticas públicas de exclusão da população oriunda da escravidão ou descendente dos libertos. Várias interdições, desde a vadiagem, uma legislação que sai logo depois do golpe republicano de 89. Dificuldade de acesso à terra, no sentido de compra de terra, de mobilização, de exclusão de determinados nichos do mercado de trabalho. O debate hoje interessante é que pensar o processo de abolição como a contínua o processo de luta pela liberdade e luta contra a exclusão. Não mais pela dimensão jurídica da escravidão, mas em direção de igualdade e de cidadania.